A Polícia Militar de Minas Gerais foi acionada por atendimento de uma ocorrência de roubo, uma ocorrência tida por nós como um crime violento e que, portanto, demanda uma repressão qualificada. Então, imediatamente, todas as viaturas do turno foram empenhadas nessa ocorrência. Uma delas fez contato com a vítima e obteve as informações do fato. Imediatamente, deslocamos as viaturas para o local, buscando maiores informações. Obtivemos imagens de câmeras de monitoramento em que os indivíduos foram ali flagrados na ação delituosa. Identificamos um dos autores e fomos até a residência dele, onde o localizamos. Imediatamente, ele foi preso, batiam as características que foram repassadas e esse autor já é um autor conhecido na nossa prática policial, é assistido como um contumaz nessas práticas de delito. Então, portanto, ele foi preso ali naquela localidade. Esse autor estava preso até dia 25 de dezembro, no entanto, obteve a sua liberdade provisória e aí, uma vez nas ruas, acabou retornando à prática das drogas, do uso de drogas e, consequentemente, passou também a praticar alguns delitos. Nesta madrugada, ele praticou dois roubos. Esses dois autores praticaram dois roubos. Uma das vítimas na área central e essa outra vítima no bairro Coqueiro. Esses dois roubos por eles praticados foram gravadas, as imagens foram filmadas e a Polícia Militar buscou todas as informações possíveis para tentar identificar essa autoria. Esse autor foi preso, já foi entregue na delegacia e está preso no momento. A Polícia Militar de Minas Gerais, vale ressaltar que ela está presente em todos os municípios da nossa Minas Gerais. Nós estamos diuturnamente, 24 horas por dia, buscando sempre trazer segurança para o cidadão de bem e, ao mesmo tempo, aqueles cidadãos que estiverem infratores da lei serão presos.